Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Will Europa e hoje eu vou falar sobre um tema que muita gente acha que é verdade, mas eu nunca tive uma experiência ruim com relação a isso e por conta disso eu trouxe esse tema aqui hoje. Será que os portugueses, eles de maneira geral veem mesmo os brasileiros como um perigo, como um mal para Portugal? Será que isso realmente acontece ou não? Será que isso é uma coisa pontual? Será que são alguns babacas? Mas o que acontece realmente? Bom, se você não me segue ainda, me segue aí, eu sou o Will, crio muito conteúdo aqui sobre Portugal, sobre carreira internacional, sobre vida aqui na Europa, sobre como transformar esse sonho de morar aqui de forma real e realmente com visto, né? Para você vir para cá trabalhar e agregar valor à economia. Então, me segue aqui, curte esse conteúdo, comenta, dá a tua opinião, é muito importante. Isso faz com que a gente continue crescendo, tá? Galera, é uma matéria que saiu aqui no público que diz o seguinte. Portugueses não veem imigrantes como perigo. Os dados da Comissão Europeia confirmam esta percepção e indicam que Portugal não olha para as migrações como um problema, tá? O responsável pelo Escritório Português de Organização Internacional de Migrações considera que os portugueses são receptivos aos imigrantes e minimizou o impacto da retórica populista da sociedade. Entre aspas, diz ele, né? Eu acho que efetivamente, nestas últimas eleições, quer legislativas, quer europeias, houve alguma retórica política ligada às migrações. Algo que, se não estou em erro, nos 50 anos de democracia em Portugal, nunca aconteceu. Posso dizer pela minha experiência própria, sabe? Assim, eu não tenho nenhuma experiência que tenha demonstrado que algum cidadão português realmente tenha sido xenófobo comigo ou tenha sido grosso, qualquer que seja, pelo fato de eu ser brasileiro, tá? Nunca passei por isso, por eu ser estrangeiro, ter alguma discriminação aqui. Então, eu não tenho essa percepção de que o povo brasileiro, o povo brasileiro, que o povo português é um povo que tenha restrição à imigração, tá? E ele continua. Essa retórica foi, essa retórica política foi, infelizmente, contaminada com informações que não são verdadeiras com relação à insegurança em imigrante que, segundo ele, não existe. Para Vasco Malta, a maior parte da população portuguesa não vê a imigração como um perigo para Portugal, sem prejuízo de haver ainda situações de discriminação ou situações de racismo. Isso é real que o Vasco está falando aqui, tá? De maneira geral, a população portuguesa não vê como um perigo as imigrações. Mas, claro, que todo mundo fica insatisfeito com os problemas pontuais que os imigrantes vão causando pelas ruas, né? Agora, são pessoas, imigrantes, não imigrantes, nacionais, não nacionais, pessoas sempre vão criar problemas, né? Só que quando é imigrante, ah, é imigrante. E quando é português, é português. E aí tá tudo bem. Não é por aí. Fez merda, fez merda, independente da nacionalidade. Não tem que ser um holofote maior só porque é imigrante, né? O responsável sublinhou que a generalidade dos portugueses ainda se recorda da grande massa de imigração portuguesa que houve nos anos 60 e 70, quando muitos tiveram de imigrar, existindo ainda hoje muitos portugueses que veem os filhos e filhas a saírem do país. Uma outra questão que é importante. O português normalmente é muito mais aberto a isso porque o português é um povo que saiu de Portugal por muitos e muitos anos e continua a sair ainda hoje, né? O que há de portugueses no Brasil é uma coisa absurda. O que há de portugueses no Luxemburgo é uma coisa absurda. O que há de portugueses na Suíça é uma coisa absurda. Então o português entende esse processo de saída do seu país de origem. Muitos têm parentes que moram fora, tá? Muitos têm parentes que moraram no Brasil. Muitos têm parentes, avós e etc. que migraram para o Brasil. Então faz sentido, tá? Por isso, disse ele, sabem o quanto é importante receber aqueles que vêm para cá da forma como querem que nossos, que os nossos sejam recebidos lá fora. É a tal da empatia, né? Os dados da Comissão Europeia confirmam essa percepção e indicam que Portugal não olha para as migrações como um problema. Aí, entre aspas, quero acreditar que, passados períodos eleitorais, a percepção das migrações em Portugal possa, de alguma forma, voltar a ser esclarecida, baseada nos fatos e no contributo absolutamente inequívoco que os imigrantes fazem para a economia do nosso país. Isso é fato que os imigrantes colaboram muito para a economia do país porque trabalham. A partir do momento que trabalham, os imigrantes geram produtividade, ou seja, geram produção. Se geram produção, recebem salários. Se geram salários, consomem aqui. E se consomem aqui, fazem a economia girar de alguma forma, de todos os âmbitos possíveis. Isso, além dos imigrantes que investem, dos imigrantes que vêm estudar e de vários outros âmbitos dos imigrantes que vêm para Portugal. Então, de maneira geral, assim, sendo bem honesto, o saldo final dos imigrantes em Portugal é bem positivo. Tem gente que faz, a gineira faz merda? Claro que sim. É preciso dizê-lo, de uma forma bem objetiva, que a área de atuação em nossa economia aqui, sem imigrantes, simplesmente paravam. Considerou Vasco Malta. De acordo com o último relatório da OIM de 2023, existem 281 milhões de pessoas migrantes. De acordo com o Vasco, trata-se sensivelmente de 3% de toda a população mundial, o que significa que 90% da população mundial não é, não foi e provavelmente poderá não vir a ser migrante. Apesar do fenômeno de migrações ser algo que existe sempre, existiu durante a humanidade, não é um número avassalador, ao contrário do que muitos da mídia dizem, que é uma fake news por parte dos partidos políticos. É importante perceber que, como é que nós vamos receber, como é que os serviços de integração podem funcionar para garantir que aquela pessoa migrante possa concretizar o seu projeto de vida, mas também ser ativo na sociedade para a comunidade onde vai se inserir. Essa matéria é muito boa, porque ela abrange de uma maneira geral, ela fala de alguns pontos muito importantes, desde o fato de que, olhando para um aspecto mais generalista, os portugueses não são xenófobos com imigrantes, de maneira geral isso não acontece, claro que tem casos isolados. Ele reflete também que, quando se fala de crime, o crime pode acontecer tanto por imigrante como por um cidadão normal, então tudo bem. A diferença é que quando o imigrante coloca-se holofote de que é um imigrante, aí é muito ruim porque é um imigrante, e aí não deveria estar aqui e tudo mais. Enfim, crime é crime independente do que aconteça. E depois que os portugueses imigram, os portugueses saem muito daqui. Os portugueses vão para Luxemburgo, os portugueses vão para a França, os portugueses vão para a Holanda, os portugueses vão para a Suíça, os portugueses vão para o Brasil. E por isso, é um povo que, de maneira geral, também costuma entender que é importante ser bem recebido. Porque se meu pai, se meu avô, se meu tio, se meu primo, se meu irmão saiu tudo daqui e quer ser recebido em outro país, quando alguém vem para cá, o ideal é que também seja bem recebido. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo, sobre essa discussão aqui de como os portugueses olham para a imigração de maneira geral e acabar um pouco com essa falácia de que os imigrantes não gostam, de que os portugueses não gostam dos brasileiros, não gostam dos imigrantes. Se você respeitar a cultura, se você respeitar o dia a dia de cada um, se você for não querer impor a tua vontade, o teu jeito de ser na cabeça das pessoas e entender que aqui é um país que tem a sua cultura original e você respeitar isso, você não vai ter problema com ninguém. você vai ser feliz e vai conviver aqui naturalmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu!